Música Bom galera, beleza? Machine Press aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no BNG Drive pra mais um acelerando no máximo na rampa E galera, estamos com um carro novo aí, então já dê seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho Galera, tá aí ó, vários carros novos, tem Road King, tem Fortune, Speed Devs, se eu não me engano Vários carros, Canyon, né, até esses 5 carros primeiros, se eu não me engano Incluindo esse amarelo lá atrás, né, esse... acho que não é totalmente o amarelo Esse veículo lá atrás que eu tô mostrando pra vocês aqui, cara Deixa eu levantar aqui que a webcam tá na frente, eu já vou mostrar ele pra vocês de perto Eles são daquele jogo Flatout 2, né, tendo 3 também, se eu não me engano Né, são veículos aí daquele jogo Né, tem os carros deles aí Aí temos aqui, é, um Nardelli nuda Um caminhão novo aí, ó, esse aqui é um Lancer Temos um carro de brinquedo que eu já vou restaurar aqui Porque tinha um outro carro que eu tava tentando botar aqui Ele... nossa, galera, ele tava batendo em tudo aqui sozinho Tava bugando tudo, até tem que... vou até já restaurar aqui Esse aqui é um carro de brinquedo, se eu não me engano, ou é um carro de papel Acho que é... acho que é um carro de papel, se eu não me engano E lá atrás tem um... temos um bug Que não... não sei por que que não... tá aqui, ó Temos um bug, o motor tá pra fora assim, galera Então ele vai ter que, se eu não me engano, ele vai ter que... é... Como é que é? O motor dele tá pra fora E ele vai ter... eu vou ter que botar... Vocês podem ver que o motor dele tá solto E eu vou ter que botar ele pra descer ali sozinho Sozinho não, como é que é, galera? No neutro, no neutro Né, porque o motor dele, ó Vou até restaurar pra vocês, ó Pra vocês verem Ó, o motor já cai sozinho Então eu tenho que... eu tenho que... botar no neutro, né E ir controlando Igual a picape também, que tá sem motor Eu tô todo atrapalhado, galera Tô todo atrapalhado Então vamos pro primeiro aqui Vamos lá, vambora Esse aqui é o Fortune, se eu não me engano, é Fortune o nome desse veículo Fortune É Peraí, galera Que eu apertei um... botão aqui sem querer Tá aí, galera Fortune Próximo, Road King Nossa, que aí é bonito, hein É louro Vamo lá Troca de marcha, fi Troca essa marcha É Trocou a marcha, finalmente Olha lá, Road King Nossa Acho que ele vai passar Fortune Se continuar desse jeito Ui Nossa, bateu no... Bateu ele no Fortune ainda Olha, foi... Foi longe Esse aqui é o Fortune, não Esse aqui é o Road King Galera, eu tô meio atrapalhado Aí sim, ó Esse aqui é o Speed de Devil, se eu não me engano Vamo, fi Troca Galera, eu tô apertando pra trocar a marcha Foi Finalmente, ó Consegui Tanto que eu aperto às vezes pra trocar a marcha e não troca Vai lá, ó Olha lá, ó O Speed de Devil Passou Nossa, galera Eu acho que ele ficou até empatado ali Vamos ver aqui, né No finalzinho ali Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui, galera Até esqueci Mas vocês veem que ele é o carro É pra destruição Olha Olha o tamanho do pneu pro carro, galera O pneu é muito pequenininho Né A roda aí, né A roda em si, ela é muito pequena Eita, que já Ele já abriu o capô Calma, calma, calma É só carro novo Os veículos novos Aê, ó Olha lá, galera Como eu disse, a picape Ela não tem motor Eu não sei o porquê Mas o que eu digo é assim, galera Não tem motor Porque aqui, ó Não dá pra ligar, ó Ó Até, né Explicar mais direitinho Ó Mas aqui dentro, ó Se mostrar Que eu digo que não tem motor Como eu disse Porque não dá pra ligar, né Vocês podem ver Não tem botão Ela tá até no S4 Mas se eu não me engano Aqui dentro deve ter motor Olha aqui, ó Olha o motor aqui, ó É um V12 ainda, ó Vocês podem ver Olha o escapamento Mas, Shelly Por que que não liga? Por que que não funciona? Galera, como eu disse, ó Por isso que eu já falo Que é sem motor Porque, ó Vocês estão vendo Eu tava perto Alguma coisa aqui, ó Não acontece nada Vocês podem ver Ela até tá travada Na marcha S4 E a velocidade Tá em 1 km por hora Então Realmente, galera Eu queria que essa picape Funcionasse É uma picape Bonita demais É, o nome dela É, o nome dela é Canyon É, a Canyon R7000 É uma picape Bonita demais, galera Olha isso A moral Rebaixadinha Ah, vocês podem ver Ela foi normal É, calma É, galera Por enquanto Pelo que parece Ou tem patada Entre os dois ali Ó, um bug Não, Muffy Troca essa marcha Aê Tem quarta? Tem Opa Cuidado com a muretinha ali Tem quinta? É, não tá subindo mais Acho que só vai até a quarta Tá apertando pra subir a marcha ali Não tá subindo de jeito nenhum Nossa Nossa Galera Vocês viram que não deu nem pra controlar Já bateu Foi indo Foi indo E bateu nessa guarita aqui Ó lá O caminhão novo Caminhão mais enferrujado Não sei não, hein Se esse caminhão aqui Não consegue subir a rampa O nome desse caminhão, galera É Rank, né É H-A-N-K-B Rank ou Rank B O nome desse Desse caminhão Eu acho que ele consegue subir essa rampa Ele parece ser Ser mais forte Que aqueles outros Que eu trouxe aqui pra vocês Até agora Só um caminhão Conseguiu subir Ó Ó o pneu do caminhão lá Acertou o outro lá ainda Vambora Esse aqui é um Lancia Ele só tá com a frente Do Fortuny Assim Eu não sei Por que que acontece isso Mas esse aqui é o motor Traseiro Vamos, fi Troca essas marchas Galera Às vezes eu fico apertando Apertando E não troca Às vezes O que tem que fazer É descer uma marcha Apertar pra subir Pra ele Ir pra outra marcha Pra Que eu não entendo Por que que acontece isso É descer uma marcha Ah Foi assim Nossa Ele tá todo de atravessado Você pode ver o pneu O carro tá meio de atravessado Aquele ali Galera Deixa eu até mostrar pra vocês Era o outro veículo Ele tá todo bugando Ele não tá nem ficando com as rodas traseiras Lá dentro Eu tava spawnando Lá Tava batendo em tudo Ele é um veículo Até parece de papel Galera Ele tá até aqui Né Tá até ali no canto Deixei ele ali paradinho Pra não Né Pra não atrapalhar os outros Vamos lá Esse aqui também Parece que é de papel Ou é de brinquedo Aí ó Zezinho Passando abaixo É galera Eu acho que ele É o carro de brinquedo Porque eu tenho ônibus De papel também Ó E o último O Nardelli Nuda Né Vocês viram ali Eu restaurei pra vocês verem O motor ele cai Então já deixa o like galera Se inscreva Compartilha Ative o sininho Vamos embora O motor dele infelizmente Vocês podem ver Até o volante Tá lá embaixo Tá entendendo O volante nem tá no lugar Ó O motor tá balançando De um lado pro outro E por incrível que pareça O veículo tá bem rápido Calma motor Nossa o motor já Na fone Eita Capaz de o motor ter passado Todos ainda É o motor Nem sei onde é que tá mais o motor Ué Sumiu É galera O motor do Nardelli Sumiu E galera Vamos ver Quem que ganhou Pera aí Pelo visto Galera Olha isso Acho que foi O Speed O Speed Devil Galera O Speed Pelo que parece Por pouco Foi o Speed Devil Esse laranjinha aqui Por pouco Ele ficou na frente Vocês podem ver Olha Por pouco Tipo da metade Do capô Do capô Da parte do capô Pra frente ali Ó Oi o outro Galera Eu vou deixar pra vocês Esse time Mas pelo que parece Ó O Speed Devil Realmente ficou na frente Por pouco Até acho que foi Por causa Na época do retrovisor ainda É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Futeup Can I park right here Fresh from the pit Entrance Is nice With the new V6 And my kicks is clean And I mean When I drive by Watch if you leave The party didn't start Till I hit the scene Those you know me How I make them scream Strictly business In this game The winnin Premises Get crossed As I pass my finish E